Olá, eu sou a Rafaela e hoje eu vou contar para vocês 5 coisas que deixam os alemães muito bravos. Vem comigo! Bom pessoal, eu moro aqui no norte da Alemanha, no estado Schleswig-Holstein e a experiência que eu vou compartilhar com vocês é convivendo com pessoas aqui no estado Schleswig-Holstein e o contato que eu tive com outros alemães que moram em outros estados quando eu viajo. Uma coisa que deixa eles putos é a invasão da privacidade deles. Para o alemão, a privacidade deles é a coisa mais importante do mundo. Por exemplo, eles não gostam que postem fotos deles na internet sem autorização ou vídeos. Não dá para gravar um vlog na rua e mostrar pessoas, por exemplo. Porque o direito de imagem aqui na Alemanha é muito preservado. Eles não gostam que compartilhem as informações deles na internet, por exemplo. Tem uma briga aqui no país para centralizar todas as informações médicas num sistema só. E para ficar mais fácil, por exemplo, se a pessoa mora aqui no estado Schleswig-Holstein, ela vai no médico, no médico da família, no ginecologista, no cardiologista. Então, todas as informações de cada setor vai estar centralizada num sistema só. Se de repente ela foi viajar e foi para o estado de Nordrhein-Westfalen, por exemplo, e lá precisou de um atendimento médico. Então, pela internet, o médico poderia ter o histórico de saúde da pessoa, né? Mas eles são muito contra, né? Tem esse projeto, mas eles não estão aceitando. E assim por diante. Eles não gostam que invadam a privacidade deles. A privacidade deles é tudo para eles. A segunda coisa que deixa os alemães muito bravos é bloquear rua ou estrada. E o congestionamento em geral. Nossa, deixa eles muito putos. Por exemplo, na autoban, na rodovia, a maior parte da autoban não tem limite de velocidade. Você está na autoban, a velocidade mínima é 120 km por hora. Você não pode dirigir a menos de 120 km por hora. E a 120 km por hora, você fica na pista da direita. Se você estiver dirigindo a 120 km por hora na pista da esquerda, eles vão ficar muito, muito, muito putos. Porque você está bloqueando, né? Tem gente que dirige a 200 km por hora na autoban, 180 km por hora, né? E é permitido. E é muito controverso. Que nas autobans não tenha limite de velocidade. E tem muito menos acidente automobilístico na Alemanha do que no Brasil. Tendo tudo controlado por radar. Incrível, né? Como a educação faz a diferença. Obras na pista deixam eles putos. Eu trabalho dirigindo o dia inteiro. E eu sempre vejo que às vezes não tem outra alternativa. Eu tenho que bloquear a rua para fazer uma entrega. Por alguns minutos. Um minuto. Meio minuto, por exemplo. E eles ficam putos atrás de mim. Mas quando eu percebo que eles estão bravos, aí que eu faço a entrega mais devagar ainda, só para provocar. Há que dizer. Eu bloqueio a estraça, mas quando eu vejo que as botas são, eu faço mais tempo. Sim. Eles me amaldiçoam até. Outra coisa que deixa os alemães bravos é falar mal dos produtos deles. Os produtos fabricados aqui na Alemanha. Se você fala mal, nossa, eles ficam putos. Por exemplo, eu não gosto dos carros da Volkswagen. Eu acho a Volkswagen uma merda de empresa. Tanto nos carros fabricados no Brasil, quanto nos carros fabricados aqui. E eles ficam bravos. É que nós estamos criticando, ou que as pessoas criticam, os produtos alemães. Ok. A Volkswagen é uma merda, mas eles têm outros carros maravilhosos, como BMW, por exemplo. Porsche. Audi. Mercedes-Benz, por exemplo. Uma das melhores montadoras de carro. Eu acho que os carros da Mercedes são sempre os melhores. Mas geralmente os produtos alemães fabricados na Alemanha, eles têm muita qualidade real. Outra coisa que deixa os alemães muito, muito putos é o tempo. A meteorologia. Eles ficam sempre muito putos. Eles nunca vão ficar satisfeitos com o tempo que está lá fora. Por exemplo, se no verão está um verão bem calor, eles ficam bravos por causa do aquecimento global. Ficam reclamando que é o aquecimento global e que não deveria ser assim. Quando o verão é um verão mais frio, aí eles reclamam que no verão tem que estar quente. porque verão é época que tem que ficar quente e sol e calor. Se o inverno está muito frio e muito cheio de neve, eles vão reclamar que está muito frio, que eles queriam que o inverno estivesse mais quente. Quando no inverno está relativamente calor, aí eles ficam bravos por causa do aquecimento global, que o inverno tem que ser frio. E aí quando está chovendo, eles reclamam que está chovendo e que não dá para sair lá fora e que tudo fica mais difícil. E quando não chove, aí eles reclamam porque as plantas precisam de água, precisam crescer. Quando neva, então eles ficam muito bravos porque eles têm que levantar cedo para arrancar a neve, limpar a neve da calçada. Porque se alguém cai na sua calçada por causa que você não tirou a neve, você vai ter que pagar todo o médico, indenizar a pessoa e assim por diante. O outono chove muito aqui na Alemanha. E quando o outono está relativamente seco, aí eles ficam bravos que é o aquecimento global. Mas quando está chovendo todo dia, que é normal aqui no outono, aí eles ficam bravos que não dá para sair lá fora, que sempre está chovendo, que é depressivo e blá, blá, blá. Eles nunca vão ficar satisfeitos com o tempo. Esquece. Não existe temperatura perfeita, não existe tempo perfeito para um alemão. Eles sempre vão reclamar. Ou porque está calor demais, ou porque está frio demais, ou por causa do aquecimento global. E é isso. E a quinta coisa que deixa os alemães muito bravos, real, é falar sobre o nazismo. É meio que um tabu. eles têm muita vergonha. Os alemães têm muita vergonha do que o nazismo fez no mundo. A Segunda Guerra, o Holocausto, eles têm muita vergonha. Eles ensinam desde pequena as crianças nas escolas, no jardim de infância já. Eles levam passear nos monumentos memoriais da Segunda Guerra Mundial. eles levam as crianças para ver os túmulos dos judeus e tudo mais. Para mostrar o crime que eles cometeram no passado e para que isso não se repita. Mas eles não gostam de falar sobre o assunto. Você quebra o clima completamente se você puxar o assunto e falar sobre o nazismo. E se você é um idiota e defende o nazismo, é perigoso você apanhar na rua. Porque engorda-se. E apanhar vai ser ainda muito pouco porque você pode ser preso. É proibido fazer qualquer alusão ao nazismo aqui na Alemanha. Pro nazismo, que eu digo. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram, me dá um joinha. Deixa aqui nos comentários para mim o que vocês acham ou a experiência de vocês, o que vocês veem que os alemães ficam bravos, que deixam eles bravos. Se inscrevam no meu canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos e nós nos vemos no próximo. Tchau!